Boa tarde galera do YouTube, hoje são 28 de abril de 2019, estou a 96 quilômetros do Garnador Ladares, viemos neste comiuzinho aqui, estamos no distrito de Divino, pertence a cidade de Virgolandia, resolvi gravar esse vídeo para vocês, é um carro simples, mas a gente também tem que valorizar o simples, né? Modelo esvelto Já teve ar condicionado Detalhe do lado aqui, lado direito do motorista Detalhe do farol Galera, isso aqui é um messia de bens Detalhe da lanterna, né? Placa São Sebastião do Maranhão Vai, vai, vai Vai, vai